O novo Photoshop Beta chegou, agora mesmo, às minhas mãos. Se vocês não sabem, a Adobe lançou recentemente o meu Beta de Photoshop, onde irá ser introduzidas várias ferramentas utilizando a inteligência artificial. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês, ok? Vamos lá ver como é que isto funciona. Boa noite, eu sou o Adobe, goste de sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o Adobe Photoshop Beta, ok? O Adobe Photoshop Beta é um novo aplicativo da Adobe em que já podem fazer várias ferramentas utilizando a inteligência artificial. Eu peço desculpa se estou a falar um bocadinho assim mais esquisito, se estou a falar tipo mongoloide, é que eu acabei de arrancar um siso e neste momento tenho dois buracos aqui nos dentes. Um que tive a arrancar também um molar. Então, peço desculpa antes de mais eu estar a falar um bocadinho assim esquisito. Não, não tenho nenhuma deslexia na fala, tanto que vocês podem ver outros vídeos e não tenho esses problemas, ok? Eu como vou gravar alguns vídeos a utilizar este Photoshop, possivelmente irão deixar estes problemas, ok? Bom, vocês podem baixar o Adobe Photoshop na Adobe Creative Cloud. Vocês têm avaliação de 7 dias e vocês podem comprar. Aqui em Portugal está a 24 e 75 por mês. Eu não sei como é que é no Brasil, mas acredito que vou estar a 36 reais. Sim, vocês podem. Eu tenho o Photoshop em teste de avaliação, em modo avaliação. Então, vocês têm que colocar o cartão de crédito, mas não vão ser cobrados, ok? Por exemplo, eu comprei no dia 13 e quando o modo experiencial acabar, ou seja, quando acabar no dia 20, vão ser cobrados 24 e 65. Então, no caso eu vou ter que cancelar o plano de avaliação, isto vai acontecer, ok? Mas eu só vim experimentar isto e depois no final vou-vos dar a minha opinião sobre isto, ok? Pronto, malta. Vamos agora trabalhar aqui com as ferramentas principais de remoção de objetos, ok? Portanto, eu vou só no instante aqui tirar esta merda de caneta, ok? E eu vou trabalhar aqui com a ferramenta de remoção de objetos, ok? Por exemplo, uma coisa que eu posso chegar aqui e fazer, que eu quero fazer com este senhor é remover o relógio, ok? Eu posso chegar aqui numa... tem várias opções quanto a isto, ok? Uma delas é eu chegar aqui na ferramenta de laço e... Vou deixar aqui o relógio à volta, ok? Ficou selecionado e clicar em preenchimento generativo e aqui eu não escolho nada, ok? O que o Photoshop entende é, ok... O que só justamente o que o Photoshop vai entender é, ok, tu não pediste para fazer nada então vou remover o objeto, ok? Mas nem sempre isto funciona, ok? Porque no meio dos casos ele vai, obviamente, preencher com algo automático, ok? Mas pronto. Bom, para trabalhar com uma ferramenta eu vou querer remover o meu objeto, como é que nós vamos fazer? Eu vou clicar nesta oitava opção e aqui na ferramenta remover, ok? Vou ativar estas... tem que ter estas duas opções já ativadas, ok? E no caso eu vou preencher aqui o relógio, ok? Pronto. E podemos corrigir isto também um bocadinho e tal. E como poderes verificar o relógio foi completamente removido, ok? No caso aqui, ok? Tenho um amigo que eu quero remover aqui o meu amigo, ok? Vou começar por criar uma nova camada. Se tudo for bem as coisas podem ser removidas. Eu, por exemplo, posso também fazer parte por parte, ok? No caso vou selecionar aqui a perna. Ok? A perna foi removida com sucesso. Vou experimentar fazer a mesma merda. Aqui, com esta perna, ok? Ficou um bocadinho enfeituoso, mas nada com que possas corrigir outra vez, ok? A parede ficou como deve ser. Agora vou pegar aqui na cara e vou remover a cara. Ok? Ficou um bocadinho enfeituoso. Vou fazer a mesma coisa. Ok? Já está perfeito. Já está a ficar composto. Está aqui, ok? Já está a ficar composto. Ok? Já está a ficar composto. Passos mais uma vez, ok? E agora está na altura de passar isto mais uma vez, ok? Que vagarinho sempre, sempre, sempre a existir até isto conseguir funcionar como deve ser, ok malta? Ok? Ficou um bocadinho assim perfeito. Ainda vamos passar só aqui umas outras partes. E como poder verificar? De facto. O meu amigo foi... Falta aqui só esta parte aqui, ok? Ok? Aqui este é feito. Ok. Como poder verificar? O meu amigo foi completamente removido, ok? Isto é a nova ferramenta de inteligência artificial que o Photoshop tem, claro malta. Obviamente que vai sempre haver algum defeito na fotografia e tal. Tipo estas imagens, eu sei. É normal, ok? Porque a inteligência artificial com os seres humanos é ainda um bocadinho assim complicado, ok? Porque ele identificar as pessoas, etc. É bastante complicado. Mas eu posso fazer outro exemplo aqui de outra coisa, ok? Opa! Posso, por exemplo, estacionar esta fotografia também. Ok? Posso estacionar esta fotografia aqui. E vamos supor que eu quero rever aqui o meu amigo... Eu já não lembro dele. Adriano. Eu quero rever o Adriano, por exemplo. Ok? Eu quero rever o Adriano e tal. Eu estaciono aqui o Adriano e tal. Isto vai variar de fotografia para fotografia, ok malta? Portanto, isto nem sempre vai sair perfeito, ok? E se eu for bem, ele vai rever a fotografia. O Adriano, ok? Pronto. Vai ser para ver aqui algum defeito. Mas nada com que não corrigir isto, ok? Também não tenho problema, ok? E como podemos ver, o Adriano foi removido. Ah! Espetáculo! Maravilha! Agora, por exemplo, também quero rever esta gentalha que está aqui ao fundo. Gosto de me rever, ok? Desapareceu. Agora, por exemplo, quero rever esta mochila que está aqui. Nem posso fazê-la, ok? Vou passar aqui e está feito. Mas também dá para fazer outras coisas espetaculares como a fotografia. Por exemplo, eu quero remover o fundo, ok? No caso, para isto, vou selecionar aqui a quarta opção. Forramenta, seleção do objeto. E neste momento, eu vou clicar em remover fundo. Tudo o que estiver à volta, a inteligência artificial vai edificar o que é ser humano. E como poder verificar, de facto, foi removido o fundo. E agora, eu por exemplo, posso chegar aqui. Mas pronto, o fundo foi removido. Mas eu também podia fazer, por exemplo, o mesmo com o meu amigo Filipe, ok? Podia fazer exatamente a mesma coisa com o meu amigo Filipe. Amigo não, que ele era o meu melhor amigo. Eu, por exemplo, posso chegar aqui. Remover fundo. E ele vai associar com o Filipe a um ser humano e quem revê tudo. Pronto. Está feito. São estas as novas ferramentas que o Photoshop tem para remover objetos, pessoas, etc. A inteligência artificial nem sempre vai funcionar com muitas fotografias, porque engloba as sombras, a temperatura, etc. Então nem sempre vai funcionar, ok? Vai haver alguns problemas de vez em quando identificar um ser humano e vai ter alguns problemas para remover, vai ficar defeituoso, ok? Portanto, é complicado ainda, ok, malta? Pronto. Foi esta a primeira impressão que eu tenho sobre o Photoshop Beta em relação às funcionalidades de remover as pessoas, ok? Objetos. E pode dizer que está um espetáculo, ok, malta? Vamos esperar mais três, mais dois vídeos sobre a inteligência artificial que o Photoshop tem, ok? Espero que tenham gostado desta primeira parte. Eu prometo nada a dizer. E com vocês, dê um gostei lá para eles. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.